Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Novamente estamos nós dois, né, Eliton? Tá todo descabelado, acabou de acordar, coloquei pãozinho pra esquentar pra gente comer. Enquanto isso, a gente tá aqui brincando de carrinho aqui. Hoje vai o dia da vacinação dos Uauau, né, meu amor? Hoje a gente vai levar os cachorros pra vacinar, ainda vou ter que dar banho neles. Acabei não dando ontem. Então é isso, bora começar mais um dia comigo e com o Uri tá aqui no Japão. Como que esse aqui faz, Eliton? Qual o barulho desse? Seu lindão! Vai quebrar, sim. Guarda. Tó. Tó. Esse. Opa! Tó, esse. Vou dar banho nos cachorros, Eliton, coloquei desenho pra assistir, aí fica um pouco quieto. Tá, vai. Só assim mesmo. Ele ama mais. Só um pouquinho, depois vai o banho e a gente já vai sair. Não deu muito certo, não. Ele quis entrar na banheira com os cachorros. Todo mundo de banho tomado. Sarinha, a gente vai de abelhinha. A Índio tá muito gorda, não tem mais roupa. Daí, dá um pra mim, dá pra Índio? Olha lá, Índio, o Lito vai dar. Olha lá, ó. Não quer sair? Abre aqui. Coloca a mãozinha. Dá pra Índio também, que a Índio quer. Isso. Tá aqui, esse aqui? Tá, Índio. Vamos, ó. Dá a vacina. O Lito, a gente já deve tá com sono, que ele já tá enjoadinho. Chegamos, já tem um monte de gente com cachorro aqui. Aqui, ó. A vacina que você tem que pagar a cada cachorro, 3.500. Aí, elas, cada um recebe um. Cada cachorro recebe um. Bom, vamos sair, vamos sair. Vamos sair. Solta. Olha lá, a mulher do lado tá com o cachorro no colo. Eu tô esperando, porque tem muito cachorro. Sai lá o pôrzinho. E os cachorros tão muito agitados. Mas aqui, a prefeitura, ó. Prefeitura aqui, da minha cidade. Ó, o pessoal, tô com o cachorro na mão. Agora, vamos vacinar. Agora, eu quero ver como que eu vou fazer pra tá com uma criança e dois cachorros sozinha, né? A gente tá aí atrás. O Lito já vai querer pilotar um pouquinho. Mas eu trouxe o carrinho dele. Vamos ver como que vai ser. Eu passei lá, eu vi que tem bastante gente com cachorro. Então, eu vou dar uma... Esperar um pouquinho pra dar uma esvaziada. O jeito que a gente o com o Lito e o com a Sara. Vamos ver se vai dar certo, querido. Já quer empurrar. Deixa o au au aí, Lito. Deixa o au au. Deu certo, os cachorros já foram vacinados, ó. Tem esse adesivo. E o nome do Deus. Muito bem, cachorros. Agora, deixa que eu coloco o leito pra dentro também. E a gente embora. Deixei o Lito aqui brincando no carro. Tá tudo aberto. Chegamos aí em casa. Os cachorrinhos estão aqui. Eu tô aproveitando pra limpar a entrada. Tá um pouquinho suja. E aproveitei e já pedi comida. Que vai vir pelo Uber aqui. Aí eu mostro pra vocês. Que ainda preciso tomar banho. Eu quero sair com o Ângelo, mas vamos ver se vai dar tempo, né? Ele tá um pouco enjoado, que já deve estar com sono. Mas quando chegar comigo, eu mostro pra vocês. Vou acabar rapidinho e tomar meu banho também. Já tá recebendo visita na sua casa, Sara? Não, tá recebendo visita. A gente tá com medo já. Casa do Uauau aí. Vamos limpar a casa do Uauau hoje. Então, a nossa comida chegou. Um burrito. Esse daqui, ó. Batatinha. Arroz. É da mamê. Uma gelatina que ele tá jogando. Vem três gelatinas. Sempre vem. Vem o tetsu pra colocar na batatinha. E o furikai pra colocar no arroz. O meu pedi aqui, ó. Hamburguer com... Mais ou menos um ensopado. E um... E vem ainda um camarão. E aqui um franguinho. Precisa da R$1.500. Aí vem... Aí não paga o frete, né? Um monte de cheiro. Vem amesivo. Eu vou dar retamorrento e foda. Vamos papar. Deixa eu pegar pra você, mulher. Quanto ele vai comendo aí. E vou mostrar o preço pra vocês. R$1.640. Tudo que vem. Tô esquentando arroz pra mim comer. Porque esse não vem arroz, né? Mas como tem arroz em casa... Por isso que eu peço. Porque isso também não ia dar pra fazer as coisas. Que foi muito corrida a parte da manhã. Você joga suas gelatinas. Então é isso. Agora a gente vai... Almoçar. Depois eu vou colocar ali pra dormir que ele tá assim. Porque ele não... Não deu o cochilo dele da manhã, né? O bom do rito... É que ele se interessa mais pelo arroz, ó. Tanto que o arroz dele já acabou. E... No caso, o edamameu, milho, assim... Esses grãos. Que ele gosta da carne. Não deu muita importância nem pra batata. O meu aqui tá bom, hein? Tá gostosinho esse aqui. Eu acho que vou dar um pouco mais de arroz de casa pra ele. Com o restinho do furikake dele de Nuri. Eu acho que vou dar um pouco mais de arroz dele. E... Estamos aqui, ó. O rito acabou dormindo. Ainda pode ficar meu cabelo, nem sequei. Mas vou aproveitar que ele dormiu. Então já vou começar a preparar o jantar. Hoje vou fazer picanhaçada. Aquela que eu sempre faço no sal grosso com farinha. Vou fazer na airfryer mesmo. Um feijãozinho. O arroz já comecei a fazer. E quero bater o bolo de banana pra ele. Vamos ver se eu vou conseguir enquanto ele dorme, né? Ele continua dormindo lá, ó. Já deu pra mim lavar a louça. Coloquei já a picanha pra assar. Agora tá passando o paninho aqui na cozinha. Esses paninhos aqui, ó. Aqui, gente. Já deu um paninho. Parece um leisinho. E esse aí também já mata 99, por cento das bactérias. Aí eu passo isso. Aqui já está a picanha. Consegui lavar toda a louça aqui. Terminar de passar. E depois vou ver se vou bater o bolo ainda ou não. Enquanto ele tá dormindo, tô aproveitando, né? A minha receita é bem simples. Três bananas, dois ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha panko. E uma colher de leite, ó, de pó royal. Eu boto tudo no liquidificador. Depois eu coloco... Vou colocar aí naquelas forminhas de cupcakes. E vou polvilhar um pouco de canela em cima. E levar pro forno a 180 graus. Nosso bolo de banana tá aqui. Já bati, já coloquei nas forminhas. Aí eu tava aproveitando, tava batendo uma queijadinha. Que aí não deu pra gravar, porque é quem acordou. Quem que acordou resmungando e quer ficar no colo? Meu bebê. Né? Mas aqui, pra quem quer a receita, tem uma lata de leite condensado. Dois ovos, 150 gramas de coco ralado. E duas colheres de manteiga. Aí eu vou aproveitar e vou assar, usar o fone já pra assar os dois 180 graus. Agora eu vou colocar também forminha, né? Essas forminhas aqui, ó. Enquanto ficar pronta lá a comida. A comida não, só os bolos. Eu vim aqui, ó, fazer minha caminhada com o Lito. Eu li na bicicletinha dele. Enquanto isso, eu também já caminho minhas meia hora. Né, Lito? Cuidado. 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 Já voltamos o nosso passeio. Já tá no leitinho dele. Comi devagar. Tá um pouco quente. Aqui, ó. O bolo de banana e a cocadinha, aqueijadinha. Não, você não pode. Você tem muito leite condensado. Olha, olha. É bom, hein? É bom.